Fala, gurizada! Bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica Pomodoro. Essa técnica eu utilizei ela muito na época do vestibular, do cursinho, do Enem e me ajudou bastante, principalmente a passar nessas duas faculdades. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre as técnicas de como eu passei no vestibular, mas é um vídeo futuro quando nós chegarmos à marca de mil inscritos. Estamos perto! Mas enfim, vamos falar sobre a técnica Pomodoro. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like. Então, a técnica Pomodoro. Talvez você já conheça, ou talvez você conheça e não aplicou, ou não conheça e não aplicou, enfim. A técnica Pomodoro, então, ela vem do italiano, que Pomodoro significa tomate, mas calma aí, você não vai usar um tomate. Ele, basicamente, se refere a isso aqui que vai aparecer aqui do lado, que é um cronômetro, que é em forma de tomate, que você regula um tempo específico para estudar. A técnica, então, ela consiste em tu estudar por um período de tempo, por exemplo, 25 minutos, meia hora, fazer um intervalo de 5, 10 minutos, depois, mais uma sessão de estudos, que é mais um Pomodoro no caso, intervalinho, mais um Pomodoro, intervalinho, e depois de 4 sessões, no máximo 4 sessões, tu tem que fazer um intervalo maior, tipo 20, 30 minutos, para dar um pouco mais de oxigenação no cérebro, dar uma relaxada, porque, enfim, para quem tem dificuldades de se concentrar muito tempo, ficar em cima da mesma matéria, tipo eu, eu tenho muita dificuldade, e na época do cursinho e tal, como eu tinha que ficar horas e horas e horas estudando umas matérias chatas, por exemplo, física, literatura, que eu não gostava, e, enfim, tinha que ficar lendo, 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 lendo aquela matéria, eu não gostava, tinha muita dificuldade de me concentrar, e a técnica Pomodoro foi essencial para eu conseguir, mais ou menos, não dominar a matéria, mas conseguir entender um pouco o suficiente. Se um dia, então, se tu quiser aplicar a técnica Pomodoro nos teus estudos, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, sobre a técnica Pomodoro, né, estudando em tempo real, tá aqui aparecendo nos cards, foi uma hora de estudos, eu apliquei dois Pomodoro, então, foi uma horinha só, porque, afinal, se eu ficasse gravando por umas duas, três horas, o meu computador não ia renderizar o vídeo, então, foi só uma hora. Pega, assiste uma hora e depois bota repetir de novo, se tu quiser, se dá por mais horas, recomendo, ou ainda tu pode pegar o teu telefone, ajustar o cronômetro e botar, por exemplo, 30 minutos, ele vai te avisar, tu dá uma pausa, bota mais 30, vai dar uma pausa, bota mais 30, vai dar uma pausa. Tanto faz. Mas, se tu quiser estudar comigo, assiste esse vídeo, que ficou muito legal, eu vou estudando de madrugada para minhas provas agora de finais de semestre. Nesse momento, agora, eu estava aqui estudando para imunologia, né, eu tenho prova semana que vem de imuno, a prova é difícil, 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 difícil mesmo, porque é muita matéria, muito conteúdo mesmo, e, enfim, a técnica Pomodoro é muito boa, porque ela te ajuda a tu te concentrar, mesmo em matérias que tu não gosta muito de estudar, e o tempo acaba passando muito rápido, juro, passa muito tempo rápido. Tipo, parece que, como tu sabe, como o teu cérebro sabe que tu vai ter um descanso daqui meia hora, tipo, tu consegue te focar muito bem nessa meia hora para conseguir o descanso, aí tu descansa, né, relaxa, né, né, tipo, tu tem que sair, sabe, sai da cadeira, te deita na cama, vai tomar um café, passeia com o cachorro, sei lá, faz qualquer coisa, menos estudar. Ah, conversa no WhatsApp, manda mensagem, mexe no Instagram, qualquer coisa. E depois disso, tu bota todas as tuas distrações, assim, ó, telefone, joga lá na janela, lá para baixo, sei lá, tipo, tira tudo de perto de ti, para conseguir te concentrar, e vai lá para mais um Pomodoro. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, e eu vou tentar trazer outras técnicas aqui para vocês, eu sei que tem outras técnicas, eu não sei o nome delas, mas tem outras técnicas de estudo, vou tentar aplicar elas, fazer aqueles vídeos estudando com essas outras técnicas, e aí você fica à vontade de decidir qual técnica você quer utilizar ou não, e aí vai lá ver meus vídeos, acompanha, estuda comigo, e é isso aí. Eu espero que tenham gostado, então, te vejo no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho